Olá pessoal do canal, gente, vocês viram aí a situação da Fábia, que não é boa, a gente vê que ela está sofrendo muito com dores ali, então assim, o que a gente pode fazer agora é esperar o resultado dos exames, a gente está aqui na rua, esperar o resultado dos exames e o que o médico vai dizer, só que assim, eu queria pedir para você, você que sentir, é a pessoa que sentir no coração, de a gente estar ajudando ali a Fábia, a Larissa e o esposo dela, é dar um conforto melhor para eles, a gente vê que a casa deles é muito simples e eles não têm condição, não está tendo condição, não estava, né, até a gente chegar tendo condição nem de comprar os remédios, imagine de comprar coisas para a sua própria casa, que nem vocês viram no segundo vídeo aí da Fábia, o sofá estava com um buraco assim, e para ela sentar, ela sente muita dor, agora está sentindo na coluna também e na perna e no pé, minha gente, então a situação ali é precária, então você que tem condições e puder, quem sabe, sei lá, comprar um sofá novo para dar um conforto melhor para ela, uma cama nova para ela, a cama está com buraco assim, bem grande no meio, bem simples, a Larissa dorme no chão, né, tipo uma caminha que está já se quebrando no chão, então se você puder ajudar, entre em contato com o canal que a gente vai ter o prazer de levar, está ali levando as coisas para aquela família que tanto necessita e não tem condições, minha gente, o dinheiro que eles estão arrecadando agora, um pouco que eles estão, as doações estão chegando, mas ainda é, não é muito, né, mas está dando para eles ir ali fazer um exame, alguma coisa assim, então se alguém quiser adotar essa família aí para ajudar mais a eles, alimentação, eles moram aqui, você que mora aqui perto da região, mora aqui em Flores, ali na vila, se perguntar onde é a casa de Fábia, do vídeo, todo mundo vai saber explicar onde é, então você também pode estar indo lá fazer uma surpresa para essa família, né, como meu esposo falou, não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém, e esse é alguém da Fábia, agora que a gente está aí com essa causa, então abrace a causa, vamos tentar levar ali um conforto melhor para a Fábia, não vai amenizar a dor dela, mas vai amenizar um pouco do sofrimento dela, e quando ela estiver bem, ela possa vir gozar de um conforto melhor, minha gente, então entre em contato com a gente, vamos ali, a gente vai ter o prazer de chegar lá, fazer uma surpresa para ela, para a menina Larissa e para o seu esposo, um cheiro no coração de todos vocês, e eu aguardo vocês aqui, ansiosa para a gente estar ali fazendo uma surpresa, para aquela família que precisa muito. E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida, quero agradecer todos vocês pelo carinho que tem aí com o casal, eu e minha esposa, e com as pessoas que a gente, no caso aí, né gente, e vocês aí, de todas as formas, tem abraçado, e a gente agradece mesmo de coração, estamos com a Fábia, vim fazer uma pequena prestação de conta, e cara, a gente, porque a gente está até triste, né, porque a gente vê a situação da Fábia, gente, sem melhora, o esposo dela, nesse exato momento, está ali na rodoviária da nossa cidade, esperando os resultados dos exames, né, porque, ah, o processo, né, não é, ela fez, ela fez lá, ela fez o processo lá, né, de exames e tal, e tem que aguardar, é, aguardar, né gente, então hoje está chegando ali, de afogados da engazeira, para o resultado, vindo por um tiroeiro, aí, né, ele está ali aguardando, né, e aí daí, daí em diante, aí já toma outro passo, né gente, né, é mostrar para o médico e ver o que ela tem, né, Ah, sinceramente, gente, a gente não sabe mesmo o que fazer, é dolorido para quem faz uma reportagem e ver uma pessoa há semanas, né, há semanas sentindo, ela tem mais de semana, não tem, filha? Sofrendo, né? Sofrendo, a Fábia sofre demais, cara, com as dores, né, ô Fábia, onde é as dores? É aqui, assim, ó. Hoje a gente chegou, o Fábia estava bem agoniado aqui, né Fábia? Falando aqui hoje, como está aí, o que você falou para nós? Hoje eu me sigo morrendo de dor, gritando dentro de casa, e até agora, é andando para lá e para cá, dentro de casa, que eu não aguento mais não, de tanta dor. É, duro, né? Ô Fábia, no primeiro vídeo, a gente conversou sobre, é, é, sobre essas dores, né, e eu acredito que essas dores, ela está ocasionando mais coisas, né, na sua vida, né? Tá. É, até a questão da, da, hoje você está mais magra, né, é por isso, é por esse motivo? Eu acho que sim. E comer, você está se alimentando bem? Não. Ela acabou de relatar. Não está aqui comendo, não. E quando come, dá vontade de... Comer, tá. E agora você falou, você está usando colete, né? Estou sim. Por conta da queda de moto, aí ficou, você quebrou a cavícula? Quebrei. E passou muito tempo no hospital? Não. Demorou, será? Demorou, criou uma borbulha deste tamanho, uma depois de infeccionou, teve que cortar o ossinho aqui. É mesmo. Aí foi, ficou esse, o mais pior que está, é agora a questão do pé, né, nem na perna, né? Que você me relatou, é aqui nessa parte da junta. É. Que fica, como é? Formigando, né? Formigando. Então, alguém que deve ter, muitas pessoas aí, até colocaram comentário lá, né, que muitas pessoas, eu vi duas pessoas, né, falando que tinha essa mesma dor e também era assim, que nem você, nenhum remédio passava a dor, né? Então, é esperar aí o resultado para ver o que vai fazer, né? Se vai fazer, se vai ter um tratamento para descobrir realmente o que é, né? E a Larissa? Ela está na escola. E o que é que ela, como é que ela está? Está triste. Ontem mesmo ela estava chorando de noite, vendo, sofrendo. Ela estava chorando? Estava. Sua filha? Era dor. Era não, é dor. Eu nem sei o que é dormir, mas é gritando em cima da cama. Até a minha pele está endurecendo. O meu sacrifício para andar, tem que andar pulando dentro de casa. O pé ou a perna? Tudo aqui, ó. Isso aqui, ó. É. A questão financeira, como é que está a questão financeira, Fábia? A sua questão financeira, dinheiro para ir para o médico, como é que está essa situação? Você tem recebido... Chegou alguma doação? Depois daquele vídeo? Não. Não, não chegou nada, nem aqui na sua casa, nem no Pix, não, né? Deus saiba, não. É. Importância, por que essa pergunta, gente? Por que a importância da gente... a gente não consegue... a gente vê a situação, né? A gente se comove com a situação da Fábia, porque já são semanas de dores, né? Então, gente, o Canal Nordeste é Vida, através de muitas ligações para o Canal Nordeste é Vida, a gente foi... colocou o caso aí, né, no ar. E a gente entende, gente, que a questão financeira, ela é importante nesse momento, porque vai chegar o resultado aí da... 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 da ressonância, né? E a partir daí ela vai ter gasto. Porque, gente, eu fui pra Serra Talhada ontem, né? E é mais ou menos o trajeto que ela faz daqui da cidade de Flores para Afogados. Eu gastei... Eu e minha esposa gastei 120 reais. Só em passagem. Só de passagem. 120 reais é o mesmo trajetório de Afogados. Eu fui pra Serra, né? Levar minha esposa que minha esposa estava muito... muito ruim ontem, doente. E... é o mesmo trajeto da Fábio e do esposo dela. Que eu acredito que seja em torno disso aí, gente. Né? O esposo e... e a Fábio. Né? Vai fazer esses trajetos, né? É... Vai gastar a média 120 isso pra você não comer nada. Eu gastei ontem. Mas 40 reais de almoço foi louco. Eu gastei 160 reais, gente. E... quem ganha um auxílio emergencial só ganha um auxílio, né, filha? Só o auxílio. Né? Que é 600 reais pra fazer tudo. Pagar aluguel, pagar... pagar a conta de ar ou a conta de luz, né? Aí imagine se dá... Fala a verdade. Uma pessoa dessa, se não tiver ajuda... De outra forma, se tiver só uma pessoa, gente, se não tiver ajuda de ninguém, a pessoa morre, gente. A realidade é essa. Isso é uma realidade. Entendeu? É... É porque assim, ninguém vive sozinho no mundo, né? A Fábio tem... recebe 600 reais, mas com certeza um parente dá uma ajudinha aqui, outra ajudinha ali, entendeu? Mas hoje ela está no canal Nordeste é Vida. Né? Então, a gente pede ajuda, né? Para que ela venha ter... Passar pelo tratamento dela aí, pelo menos financeiramente, né? Indo pra afogado, chegando em afogado, pagando as passagens, né? Não passando... nem sede, né? Porque... Se eu não tivesse um dinheirinho, gente, eu passava sede e passava fome, né? A gente passa sede e a gente se põe no lugar. A gente passa sede e passa fome. Porque você vai numa viagem, gasta 120 e se não tiver um troco a mais, você nem come nem bebe, né? Então, por isso, a gente chega aqui e faz um apelo, né? E aqui já vou entrar pro... pra mais uma prestaçãozinha de conta, né? E eu quero agradecer demais de coração pelo povo que nos acompanha, que nos assiste, né? E ajuda, né? Eu quero mandar um abraço pra Tainá, é daqui, né, Tainá? Isso, do sítio... Lá do sítio Saquinhos, se eu não me engano. É porque eu quero mandar um abraço especial pra Tainá. Eu e minha esposa quer mandar um abraço especial... Tainá e a esposa dela, né, Renê? É, Tainá Ferreira e seu esposo, como é o nome dele? Renê. Renê. Um grande abraço no seu coração, por quê? Ele é daqui, né, daqui da região e ela sempre tá aí, gente, contribuindo com o canal Norte Achevita, que ele chega no coração de vocês dois, aquele abraço. Mandou 50 reais, né? Celestina Cardoso, ela mandou mensagem lá no meu WhatsApp e falou, vou fazer uma pequena doação. Quando ela fez a pequena doação, eu achei uma doação maravilhosa, ela doou 100 reais, aquele cheiro também no seu coração, tá bom? Amanda Moreira da Silva, também, ela doa com amor, com coração, ela até coloca no Pix lá, né, fala, não, eu queria mandar mais, você mandou o que você tinha, mandou o que a viúva fez, um grande abraço no coração, doou 6 reais. Antônia Maria da Silva, também um grande cheiro no seu coração, minha querida, e que Deus vos abençoe, 10 reais, né? totalizando, gente, 166 reais, tá? Eu resolvi para 170, aqui, não está certo, Fábio? Quanto menos você falou, minha cabeça está alta. 170. Tá certo. Tá certo? Tá. Faça um agradecimento especial para esse povo que nos ajuda. O bichinho de Fábio está a pulso, dá para ver que ela está a pulso, só com a dor. Está a pulso, Ele fica agoniado também, angustiado, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esqueci que eu ia dizer, Jesus. É só um agradecimento. povo, vocês que me ajudem, muito obrigado. Eu agradeço tanto a Deus por vocês estarem me ajudando. É isso que eu tenho a agradecer, desculpa, estou sentindo muita dor. É, gente, realmente, a gente não sabe o que fazer, entendeu? Dentro das possibilidades do canal Nó Deixar Vida, a gente ajuda no que pode, né? É, é um caso bem complicado, né? Queríamos ter o remédio para a cura, mas, infelizmente, não depende da gente, a gente só lamenta e fica triste, né? Né, amor? Isso. Com a situação da fábrica que vem semana, a gente, né? Sentindo muitas dores. Por isso a importância de compartilhamento, né, gente? Se algum médico quiser entrar em contato com a gente, sabe? Um médico, algum cirurgião, não sei, gente. Às vezes a gente alcança um médico, não sei, gente, gente que entenda, que tem influência dentro da rede, do SUS ou de qualquer, não sei, gente, eu não sei. Eu sei dizer que a gente quer ajuda para ajudar a Fábia, né? De repente, quem sabe, a gente não atinja um médico, uma pessoa influente aí do meio hospitalar para que venha ajudar a Fábia, gente, o mais rápido possível. Gente, acabou de chegar o esposo dela com aqui a ressonância, né? A ressonância, que muitas das vezes tem gente que assiste, E acha que não é verdade, né? Precisa ver para quê, gente? Então, o esposo dela acaba de chegar aqui com os resultados, o resultado dos exames, né? Da ressonância, né? E daqui a gente espera que toma uma providência daqui para frente, né? Que tenha o resultado aqui de todos os males, né? Da vida da Fábia, né? Vamos orar, né, gente? Um resto aqui. Isso mesmo. Fábia, Fábia, Gab... Gabri... Gabriela de Siqueira. Gabriela de Siqueira. E aí, filho? É duro, né, velho? Poxa, não sei mais o que fazer, não, né? É duro, né? A Fábia... Poxa vida! É um grande que vai melhorar. Tá certo. Ah, vê? Vou esperar como está. Vai, vai. Tá bem, eu tava olhando, tá bem... Aqui fica vazio. Mas vai melhorar. Mori só que eu sentar em que eu nem vejo. Vai melhorar, vai melhorar na vida da gente. A vida da gente é cheia de fases, cheia de altos e baixos, né? Eu acredito que vocês estão passando por um dos piores momentos da vida de vocês que quando se trata de doença é complicado, né? É muito. Mas é só uma fase. É passar, se você der, é passar, viu? Isso não quer dizer que você não vai passar por outros problemas. Vai sim, porque a vida da gente, ela é uma gangorra, né? Altos e baixos, altos e baixos. Mas a gente crê que vocês vão passar por muitos momentos bons e altos, viu? Amor, a gente fala pra ele que a gente trouxe as doações. É, a gente trouxe uma doação, né, gente? A gente entregou a faixa, né? De R$170,00, onde o pessoal já é a segunda... Segunda... Prestação de conta. Prestação de conta, né? E tá dando pra se manter mais sossegadinho. Crie que o senhor Léo se pactou a dar pra você só um agradecimento. Obrigado, a gente, pela tua doação. Obrigado aí. Eu agradeço com meu coração e Deus... Deu em duplo. Cada um de vocês. Amém, meu irmão. Amém. Você vai passar por essa? Você é novo, velho. Você é novão, viu? Muitos elogios. Tu viu os comentários nos vídeos? Pra você... Teve uns que eu vi. Pra você, né? Pra você, né? Não ter... Tá do lado dela, sempre aí, nos momentos difíceis. Não sei quantos vídeos eu não vi, não. O pessoal sempre elogiando você, viu? Parabéns. Que Deus abençoar vocês dois aí juntos nesse caminhado. Então, é mais ou menos isso, gente. Pedir uma orações, tá bom? Se porventura também quiser doar, sentira o coração. Faça a sua doação pra Fábia. Também tem o que? A rifa, né? Não, é a vaquinha online. Tem uma vaquinha online, gente, de mil reais. Já que quinhentos e... Tava quinhentos e pouco, doutor. Tava quinhentos e pouco, entendeu? Vamos chegar aí, vamos bater mil reais. Para que eles venham daqui, ó. Ir pra afogados. Pagar a sua passagem tranquilo. Chegar, almoçar, gente. Que nem eu relatei no vídeo. Almoçar. Comprar remédio, né? Comprar remédio. Então, gente. Não podemos mudar o mundo, né? Mas podemos mudar o mundo. Pra Fábia, né? Povo florence. Quer mandar um abraço pro povo carnaibense, tá bom? Onde tem ajudado muita gente. Sítio do Nune. E o pessoal que nos acompanha fora aí do nosso Brasil.